Vamos fugir deste lugar, baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir, pra outro lugar, baby, vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só vejo você, você veja-me só Marajó, marajó 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 Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só vejo você, você veja-me só Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul, pra onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu Marajó, 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 Marajó Marajó, Marajó, Marajó Marajó Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Ira já, irá já Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Tuaporé, Tuaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nu Junto ao teu corpo nu Vamos fugir Vamos fugir Todo dia de manhã Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Tô cansado de ver Tô cansado de esperar Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Tempo é Obrigado.